Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje é um dos meus vídeos favoritos porque eu amo gravar vídeo testando produtos de pele ou até mesmo máscaras caseiras porque eu amo cuidar da pele, então tudo que é novo, tudo que é máscara caseira eu testo e esses dias eu comprei essa máscara facial esfoliante redutoras de poro da Natura Faces olha só que embalagem, não, olha a embalagem que coisa linda, olha isso, olha isso, é muito linda a embalagem bom, ela promete reduzir os poros, então eu deixei para testar com vocês para ver se realmente reduz os poros claro que a primeira vez ela vai reduzir um pouco, eu acho, mas o uso tem que ser contínuo, né se vocês veem esse barulhinho assim, blá 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 blá, é dos cachorros que eles caminham ai, olha só que bonitinho, ai gente, olha só, rosinha com verdinho, piscina, não sei que tipo de verde é esse, muito lindo aqui tá dizendo que é uma máscara anti oleosidade, então se a tua pele é oleosa já vai te ajudar nisso também, aí a pele ela era oleosa mas agora ela tá seca seca que eu acho que, não sei se vocês conseguem ver mas tem assim, sabe, tipo, eu lavei a pele agora e ficou umas casquinhas assim, de tão seca que ela tá mas eu prefiro a pele seca do que a oleosa, sabe, aí a pele antigamente ela era muito oleosa e eu não gostava porque, ai, que sofrimento, hein eu sofria demais então, pra quem tem pele oleosa é bom ó, anti oleosidade imediata e redutora de poros para o rosto com inchado modo de usar após a limpeza, aplique uma quantidade generosa sobre o rosto seco evitando a área dos olhos e as sobrancelhas deixe secar por 20 minutos e retire delicadamente o produto esfoliando o rosto ao enxaguar use de 2 a 3 vezes por semana eu acho que a quantidade de uso depende do teu tipo de pele por exemplo, a minha pele, ela é seca agora, sabe ela é meio mista, assim, mas tá mais pra seca também porque aqui, eu moro na Argentina, pra quem não sabe eu sempre falo isso nos vídeos, né mas aqui já é inverno, tá frio então a minha pele, ela tem tendência a ficar mais seca então eu posso usar umas duas vezes por semana uma, duas vezes por semana se a tua pele, ela é mais oleosa então usa umas três vezes porque daí ela já vai ajudar bastante na oleosidade também e quanto mais a tua pele oleosa mais tendência de poros abertos você tem por isso que a minha pele, eu tenho muitos poros aqui abertos e aqui, porque a minha pele, ela é muito oleosa geralmente é nessa zona T, né que eles falam testa, nariz ou aqui ao redor do nariz né, aqui nessa zona também então assim, a minha pele, ela tem bastante poros abertos aqui e aqui vamos ver se vocês conseguem ver deixa eu levantar aqui não sei se vocês estão conseguindo ver mas eu acho que sim, né, ó aqui e aqui tem bastante poro, ó vamos ver o antes e o depois fui buscar o espelhinho que eu sempre esqueço pra eu passar vamos começar aqui a passar coloco o cabelo bem pra lá se eu olhar pra baixo vocês já sabem né, que tem um espelhinho aqui ela parece argila, ó ela é verdinha aplicado ó, a textura dela parece aquelas máscaras que a gente faz de argila e ela tem uns pontinhos assim tipo uma areinha nela também, sabe esse cachorro não para de latir ele é muito chato tadinho então assim, a textura dela parece argila e tem, parece que tem uns floquinhos uma areinha isso vai ser bom, eu acho que depois na hora de de fazer a esfoliação vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês tem uns pontinhos pretos não sei se vocês conseguem ver que tem uns pontinhos pretos ó aqui já dá pra ver bastante meu poro vocês conseguem ver? desaberto tem uns pontinhos pretos que é da máscara daqui a 20 minutos eu volto aqui pra mostrar pra vocês não sei se vocês estão conseguindo ver direito porque meu banheiro é escuro parece que eu passei argila, sabe olha só aí, fala que é pra esfoliar ó tá vendo? ó fala que é pra esfoliar, né só que assim, tá não dá pra esfoliar assim, né aí o que eu vou fazer? eu vou molhar um pouquinho pra ver se eu consigo esfoliar vou virar a câmera aqui pra vocês ó eu molhei a câmera eu molhei molhei o meu rosto e aí sim eu consigo esfoliar mas seco não vai vamos ver bom, vou terminar de esfoliar aqui e vou tirar e aí eu mostro pra vocês que meu cabelo tá atrapalhando eu vou amarrar ele, tá? esfoliei tirei só com água mesmo, né não passei mais nada e olha só como é que tá tá vermelhinho ainda porque deu uma boa esfoliada uma boa esfoliada deixa eu sentar aqui acho que fica mais claro pra vocês verem mas eu dei uma boa esfoliada e vocês não tem noção de como fica a pele ela fica sequinha mas ao mesmo tempo ela fica uma sequinha assim gostosa, sabe? pra não ficar aquela pele seca fica não sei, fica fica gostosa a pele fica muito boa eu não sei se vocês vão conseguir ver mas parece que tá um pouco mais fechado o poro obviamente que não vai sair tudo, né não vai nossa, não vou ter mais poros, né mas deu uma melhorada vocês conseguem ver? pena que a minha câmera não é tão boa vocês conseguem ver que deu uma melhorada? sim ou não? mas gente vou continuar usando vou fazer umas duas vezes por semana pra ver como é que como é que vai ser e eu vou eu tô querendo gravar um favorito do momento eu vou deixar pra gravar mês que vem em setembro, né porque a gente já tá entrando em julho agora então eu vou usar todo mês de julho umas duas vezes por semana em setembro eu vou gravar um favorito do momento são produtos que eu tô usando assim que eu tô gostando bastante e aí se eu gostar desse vai entrar no favoritos então eu digo pra vocês se eu gostei ou não no favoritos do momento mas de primeira assim eu já posso dizer pra vocês que eu gostei bastante bastante, bastante pra quem quer comprar essa caixinha aqui da Natura Faces se chama máscara facial esfoliante que promete reduzir os poros eu gostei bastante do resultado obviamente gente eu consigo ver meus poros ainda mais dá aquela diminuidinha sabe que usando continuamente eu acho que vai ajudar eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo é um vídeo que eu amo fazer cuidados com a pele cuidados com o cabelo eu tenho uma playlist aqui aqui no youtube eu vou deixar aqui linkado pra você se você quer ver tem máscara várias máscaras caseiras tem de cabelo também eu acho que tá na playlist cuidando com a pele mas enfim eu tenho a playlist eu vou deixar aqui pra ti vai lá ver não esquece de deixar o seu like porque o like é muito importante quando você deixa o like quando você comenta quando você compartilha esse vídeo com outra pessoa também é muito importante porque me ajuda no crescimento do canal entendeu me ajuda a crescer o canal e é isso que eu quero gente eu quero que o canal cresça cada vez mais e eu grave mais vídeos pra vocês então um beijo me segue lá no instagram vai tá passando aqui pra você blog camila bueno tá bom um beijo tchau e até o próximo vídeo